Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bala de Ideias. Neste episódio, nós vamos discutir sobre a reformulação do ensino médio que vem por aí. Desde 2013, está em implementação um projeto de lei, que é o 6.840, para poder reformular o ensino médio. E é sobre esse projeto de lei que eu vou discutir aqui. Recentemente, o Ministro da Educação anunciou que vai também apresentar um projeto para fazer a reformulação e vamos ver qual a interseção que vai ter entre esse projeto e o projeto de lei que nós já temos lá desde 2013, como eu falei. Eu vou discutir alguns tópicos aqui que estão nesse projeto de lei e que possivelmente deve ter alguma interseção com o projeto que será apresentado pelo MEC. O primeiro tópico diz respeito a colocar o ensino médio em tempo integral. É uma ideia interessante, vamos ver como é que ela vai ser implementada. Haja vista que você vai precisar ter mais espaço nas escolas para você ter tempo integral os alunos. Porque se antes as escolas tinham manhã e tarde para fazer turmas, agora vai ter os dois turmos para precisar fazer uma turma. Então, como é que ela vai fazer isso? Eu espero que não seja juntando as duas turmas em uma turma só, que aí vai ser uma confusão. Tomara que não seja esse o caminho. Então, eu espero realmente que torce para que fique uma reforma nas escolas, aumente o espaço para conseguir colocar esses alunos em tempo integral. Outro tópico que particularmente eu acho mais interessante é sobre a flexibilização do ensino médio. Como é que funcionaria? No projeto de lei, a ideia é que no terceiro ano, ou seja, na terceira série do ensino médio, o aluno poderia escolher uma opção de formação baseada em cinco linhas. Ele poderia fazer com ênfase em linguagens, com ênfase em matemática, com ênfase em ciência da natureza, com ênfase em ciências humanas e com ênfase em formação profissional. Eu acho essa ideia bastante interessante. Porque, apesar de ser um professor de matemática, eu não acho que todo mundo tem que estudar tudo de matemática como é feito no ensino médio. Eu acho que as pessoas têm aptidões diferentes, elas têm interesses diferentes. Então, é interessante que você consiga fazer um currículo conforme o interesse do aluno. Então, aquele aluno que quer ir para a área de exatas, ele vai ter uma formação com ênfase na área de exatas. Aquele que quer ir para a área de saúde, para a área de humanas, para a área de, sei lá, qualquer outra, ele vai ter adicionamento para ele poder fazer. Inclusive, aquele aluno que não quer fazer nenhum delas, ele quer um emprego, ele quer logo terminar o ensino médio e ter uma profissão, ele pode fazer também uma ênfase em uma formação profissional. Então, eu acho bacana que a pessoa possa escolher isso no ensino médio. No projeto de lei também prevê que se a pessoa, por um acaso, ele quiser mudar, ele pode voltar, depois que ele tiver concluído o ensino médio, ele pode voltar e fazer uma outra opção formativa. Então, aquela ideia assim, Ah, e se a pessoa resolver que não quer mais aquilo e achar que ficou na dúvida e realmente não tinha decidido o certo? Ele volta e faz. Além disso, provavelmente vai começar a surgir cursos específicos, da maneira que hoje, inclusive, já existem, existem cursos específicos para cada área, que a pessoa pode fazer depois, que ele estiver no ensino médio, para poder recuperar aquele conteúdo que, de repente, ele não tenha visto. Então, eu acho que isso não é o problema. Agora, para essa flexibilização funcionar, uma outra proposta que está no projeto de lei é que o Enem também seja mudado, o que faz todo sentido. Já que você vai ter uma formação que é com ênfase, é interessante que o Enem também tem, de alguma maneira, a barca e essa ênfase. Não é que aquela pessoa que vai fazer, por exemplo, a área de matemática, não vai fazer nada das outras disciplinas. Essa não é a ideia. Vai ter uma base comum no ensino médio ainda. A questão é, se você fez uma certa ênfase, o Enem tem que ser preparado de forma diferente para você em relação a outra pessoa. Então, de repente, a prova do Enem pode ser que ela seja concentrada nessas ênfases e vai ter um núcleo em comum e a pessoa escolhe qual foi a ênfase que ele fez lá no ensino médio vai ser a ênfase que ele vai fazer também no Enem. Eu acho bacana também essa ideia. Outra coisa é que o Enem valeria por três anos. Você poderia fazer o Enem e por três anos aquela nota você poderia usar para o seu acesso ao ensino superior. Sendo que, na verdade, também está escrito lá no núcleo de lei que o Enem viraria obrigatório. Todo mundo teria que fazer o Enem. Você não teria a nota lá no seu histórico, mas você teria se você fez ou não. Poderia ter caso das pessoas serem liberadas. Aí teria que ter uma recomendação específica, segundo o projeto de lei. Agora, eu não sei como é que vai implementar isso. Porque você já imaginou se hoje todo mundo tivesse que fazer o Enem? Todo mundo está no ensino médio? Ou até que se fosse somente no terceiro ano seria complicado? Então, você já imagina. Eu acho que a quantidade de gente seria muito grande. Mas vamos ver como é que eles implementariam essa ideia. Último tópico que eu quero comentar é sobre a proposta para o ensino médio noturno. A ideia é que o ensino médio noturno possa ser feito em 4 anos e que, além disso, apenas pessoas com idade acima de 18 anos possam fazer o ensino médio noturno. Com isso, o princípio é fazer com que aquele aluno que tenha menos de 18 anos faça o ensino médio regular, noturno de 1. E aquela pessoa que está acima de 18 anos, aí sim ele vai poder fazer no noturno. A ideia também é fazer com que, de repente, aquele aluno que iria para o noturno com 16 anos ou com 15 anos para poder trabalhar no tempo diurno, ele não vai ter essa opção, haja vista que ele teria que fazer o ensino médio no tempo diurno. A não ser, claro, que ele largasse a escola para ir trabalhar. Então, quer dizer, não é algo muito interessante. Essas foram as minhas opiniões sobre alguns tópicos da reforma que está por vir. E agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham. Deixem aí nessas são de comentários. Não esqueçam de deixar aquele velho curtir nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se no canal. Tá certo? Até uma próxima vez e tchau! O aluno poderia escolher uma formação com cinco ênfases. Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula. E agora, vou gravar outra aula.